Joga pra cima, eu venci ao positivo meu povo, que coisa linda, todo mundo quebrado, bora, cheiro, 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 ó meu poço, Jesus e Maria, joga pra cima! Tá vindo, Gabriela, eu te dei meu coração, e você não quis, não deu valor, agora já era! Que pena, não só você foi alguém, já não te amo, mas chega pra mim, te dei meu coração, você não deu valor, tem outra não me liga e acabou, já não te amo, mas chega pra mim, te dei meu coração, você não deu valor, todo mundo, todo mundo, joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu, vai! Já era, já era, já era, agora amo também!